Bom dia galera, bom dia, são 6 horas e 37 minutos, hoje dia 23 de março de 2015 Estamos na rodovia Respe Tecute, no estado do Paraná No município de Campina Grande do Sul, estamos passando aqui, vamos passar aqui próximo a A represa do Capivari, a qual está interditada aí há um bom tempo Só uma parte dela está liberada, essa ponte aí caiu, inclusive morreu um caminhoneiro Aqui vai sentido de São Paulo, e agora o trânsito passa somente pela, aqui vem sentido sul As duas pistas para ali, está em obra, aqui seria, teria que ir reta no caso, está impedido Está em obra e... Talvez logo seja liberada aí Deixar para vocês aí todos aí uma ótima semana, um bom começo de segunda-feira Que Deus abençoe todo mundo E que as coisas deem certo, e muita saúde para todo mundo O resto é só um detalhe Se você não tiver saúde, meu amigo Você pode ter o que quiser e não vai resolver nada, não vai te ajudar muita coisa não O importante é ter saúde E se não tiver muito bem, que não fique pior, né Porque a gente conforme vai ficando velho, vai aparecendo mais coisa A gente tem que torcer para que fique do jeito que está Mas desejar de todos aí uma boa semana, uma boa segunda-feira, vamos à luta, vamos à batalha Estamos aí na atividade, na rotina de caminhoneiro, vamos para baixo, vamos para cima Estou indo lá para Taubaté Carregado, bem pesado a propósito E vamos seguir viagem De lá não sei onde é que vamos, para onde vamos Passei o sábado em casa, domingo Passei Passei, descansei um pouco Nunca é o suficiente, né Mas tá bom Problemas todo mundo tem, né A gente também tem uns problemas em casa, algumas coisas aí Mas devagarzinho a gente vai resolvendo Que é a represa, a ponte da represa Olha como tá em obra lá, do lado direito E um grande abraço, um enorme bem-vindo aí para toda a galera nova aí Que tá entrando na comunidade aí O pessoal novo que chegou em final de semana Tamo, tamo, tamo mordendo pelas beiradas aí Já tamo, tamo longe Já nem olhei quantos membros tem aí na comunidade Mas já tá, eu sei que tá grande, tá longe Tamo mordendo aí pelas beiradas aí Dois meses atrás nós estávamos com nove mil Tá nublado, tá garoando Tem características dessa região, nessa época aqui Posto represa aí, conhecido pessoal da rodagem Galera, um abraço aí, bom dia para todo mundo aí Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos Sejam bem-vindos aí os novos membros aí Há uma coisa que eu quero falar para vocês aí Os novos, tem bastante vídeo aí galera na comunidade Dá uma fuçada aí lá no fundão Tem vídeo tutorial de ensinando bastante coisa Tem vários vídeos aí Inclusive quero pedir para alguém aí mais antigão da comunidade Que tiver tempo aí Dá uma fuçada lá no bauzão, lá no fundo Lá dos vídeos antigos aí Faz um comentáriozinho tipo bom, bom dia Uma coisa para trazer o vídeo para a tona aí Para o pessoal dar uma conhecida Uns vídeos mais interessantes aí Uns vídeos aí de quatro, cinco meses atrás Inclusive tem 42 vídeos de módulo Do sistema operacional do Scania Que é um vídeo da entrega técnica da Scania Tem 42 módulos seguidos um do outro Ensinando como funciona o sistema da Scania Tem vários vídeos aí Vamos procurando no fundo lá Para o pessoal dar uma olhada aí Se não vai ficando para trás lá O pessoal não consegue descobrir Mais antigo aí que tiver habilidade aí Dá uma comentada no vídeo Que quando você comenta Ele retoma para o primeiro Para o cabeçalho ali da comunidade É a Gaia acha os vídeos interessantes